Esse é o DJ Metralho, o mais brabo de Sorocaba O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cu de xereca faz, faz o cu de xereca piranha 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 Então se chupa direito, então se chupa devagar Eu passei botar o dente para me machucar Eu vou chupar, chupa mesmo, a vez se chupa direito Eu tava botando a piroca piranha Chupa sem medo, chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Essa taboca suave, você tá de parabéns Essa taboca suave, você tá de parabéns Mamando direitinho diferente, cobre gay Mamando direitinho diferente, cobre gay Novinha véi, véi, novinha véi, véi Novinha me maa, me maa mal, o DJ tá bad Esse é o DJ Metralho, mais brabo de Sorocabao O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cu de xereca, faz Faz o cu de xereca, piranha Então se chupa direito, então se chupa devagar Eu passei botar o dente para me machucar Eu vou chupar chupar mesmo, a vez se chupar direito Eu tá botando a piroca, piranha Chupar cimento, chupar 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 Ah, ah, ah Essa tua boca suave você tá de parabéns Mas a tua boca suave você tá de parabéns Babar num direitinho diferente, pobre gay Babar num direitinho diferente, pobre gay Galvinha bey've oh, Galvinha bey Galvinha me má, me'ma o DJ tá bey Galvinha me mande, mamar o DJ tá bey Galvinha me mande, mamar o DJ tá bey Calvinha me pah, me pah, maldiga cabal Calvinha me pah, me pah, maldiga cabal